Não posso morrer aqui! Foi por isso que o Itachi viveu. Não posso deixar acabar aqui! Eu... Desculpe, Sasuke. Outra hora. Você não tá ferido, seu fracote? Você é fraco. Ei, seu idiota estúpido. Somos amigos! Acha que alguém que não pode nem salvar um único amigo pode se tornar o Hokage? Esta é a última vez. Para ele, sua vida valia mais que a aldeia inteira. Nós vamos esmagar a aldeia oculta da Folha! Eu sempre vou amar você. Eu vou criar uma aldeia. De verdade. Até que a verdadeira sombra apareça. Eu não consigo. Eu disse não fique no meu caminho. Eu vou até o Sasuke de qualquer jeito. Sim, eu sei que você falou isso, mas... A verdade é que o grande mestre Madara nos mandou não deixar ninguém passar. Mesmo que você encontre esse tal de Sasuke, não poderá salvá-lo. Ele já está quase morto, entendeu? Como se atreve? A Karin parece mesmo em pânico. Alguma coisa deve ter acontecido com o Sasuke. Sarutobi-sensei. Vamos cuidar dele. Eu vou deixar o Zetsu com você. Opa, opa! O que você está fazendo, de repente? Você... Saia do meu caminho. Você está planejando me derrotar para poder avançar? Não tem jeito. Eu não vou deixar você fazer isso. As ordens do grande mestre Madara são absolutas. Se eu falhar, não tem como saber que tipo de punição eu deva sofrer. Acho que, então... Eu vou ter para ensinar quem é mais assustador, Madara ou eu. Orochimaru. Eu jamais poderia imaginar que chegaria o dia em que eu lutaria ao lado do meu assassino. Eu ainda sinto raiva e remorso. Porém, parte de mim também está feliz com isso. Ainda sente medo? Agora, vamos logo encontrar o Sasuke. Ai, ai, ai. Deixe o resto comigo. Tudo bem. Vou deixar. Sasuke! Quem é você? O que está fazendo com o Sasuke? Entendo. Então foi você. Kabuto. Eu senti vocês correndo para cá. Sabia que era o senhor mestre Orochimaru. Esse é o Kabuto? Por que você veio para cá? Essa fala é minha. Ah. O que você está fazendo com o Sasuke? Saia do caminho! Fique calma, Karim. Pare um pouco. E tente senti-lo. Mas... ele... Eu consigo sentir o chakra dele? Como? Eu não sou... Quem eu era antes. Não tenho intenção de ferir o Sasuke. Então, Kabuto... Você... Sim. Eu usei meu ninjutsu médico. E as células do Hashirama que eu pesquisei bastante. Para poder salvar a vida dele. Sasuke... Eu... Estou tão feliz. Mas... Mas, Kabuto... Se você está aqui, isso significa... Que o Izanami do Itachi deve ter passado. Passou. Eu me recusei a aceitar. Eu não sabia quem eu era. Mas Itachi usou o Izanami para me ajudar a descobrir. Eu sou o Kabuto. E ninguém mais. Itachi queria te proteger, mesmo que isso custasse a vida dele. Não vou permitir que o desejo dele não se realize. E agora... É meu desejo também. Eu amo... Eu amo... Eu amo... Eu amo... Legenda Adriana Zanotto